Pessoal, faltam dois meses e oito dias para o super aguardado UFC 300. E até agora, Dana White não tem uma luta principal. Em tempos de teorias conspiratórias, xadrez 4D e muitas séries e livros assistidos, tem gente achando que o mistério é proposital, marketing de escassez, para fazer a gente especular e falar sobre. Como se Dana agisse como um grande ventríloco, com tudo roteirizado, esquematizado, dominado. Isso é simplesmente impossível por dois motivos. Um, se já houvesse luta principal, os atletas envolvidos já estariam em campo, preferivelmente desde o começo de janeiro, porque campo completo são três meses. E ninguém treina sozinho. Pelo menos o coach, os sparrings, o empresário, o fisioterapeuta, o nutricionista, toda essa galera saberia que o fulano vai fazer a luta principal do UFC 300. E a chance de tanta gente envolvida não vazar a informação na era da curiosidade das redes sociais, em que todo mundo quer ser o primeiro a informar, é zero. Número dois, esse misterinho é inimigo do Dana White, um homem de negócios. Porque quanto mais em cima do laço a luta for anunciada, mais difícil fica vender passagem aérea, quarto de hotel, pacote turístico, etc, etc. Ainda mais se a atração for internacional, tipo Conor McGregor, que sempre traz pra América milhares de irlandeses quando luta. Pessoal, o UFC manda os maiores eventos em Las Vegas porque os cassinos os financiam. E como esses cassinos, seus parceiros comerciais, fazem grana com visitantes, hóspedes? Imagina só, o Dana resolve manter o suspense até a semana da luta. E até lá, o pôster do UFC 300 tem Justin Gaeth vs Max Holloway pelo cinturão BMF e Wayne Zeng contra Xiaonan. Quanta grana seria perdida? Pega aí o exemplo recente de Dustin Poirier vs Benoit Saint-Denis. Os dois lados disseram que Dana White anunciou a luta sem contrato assinado. Por que a pressa? Porque tinham que começar a vender ingressos. Então a hipótese mais fundamentada na realidade é que não há uma luta principal pro UFC 300 acertada. Dana White está num Deus nos acuda fúbido e daqui a pouco não vai dar nem mais pra treinar a tempo do evento. Falando em vazamento de informação, o meio médio Michael Chiesa, comentarista do UFC, garantiu que o seu empresário, mesmo do Tricos Duplessis, negocia a luta contra o Israel Adesanya pra capitanear o UFC 300. Só aí a gente já tem um mau indício, porque Strickland vs Duplessis contra um Weezy retornando sempre foi a bola de segurança. A opção mais à mão caso o Dana White não conseguisse nada mais suculento, comercialmente maior. Tipo o Conor McGregor contra qualquer um, um retorno do Habib, Brock Lesnar, Ronda Rousey ou qualquer popstar. Se Dricos vs Adesanya tá sendo negociado, como o Chiesa garante, é sinal de que McGregor não fará parte. Isso automaticamente limita o UFC 300 a falar pra convertido, aquela bolha menor de fãs hardcore, como nós. Em outras palavras, não chega nem próximo da marca de um milhão de pacotes pay-per-views vendidos nos Estados Unidos. Marca que foi ultrapassada tanto pelo UFC 100 quanto pelo UFC 200. E como já disse aqui no canal, é terrível passar pro mercado a mensagem de que havia mais interesse pelo seu produto em 2009 e em 2016. Você tá basicamente dizendo que não fez um bom trabalho em renovar as estrelas, o plantel tá mais fraco, perdeu hype, etc, etc. Ah, Renato, o Dana White é bilionário, vai oferecer pra gente qualquer coisa e vida que segue. Garanto a você que se ele pensasse assim, não estaria na posição que tá. Mas fazer o quê? Ele também não tem como inventar uma estrela em dois meses. Vamos de Easy vs Duplessis e Holloway vs Gate, e quem gerou muita expectativa que a isengula, certo? Errado, porque a chance do Dana fechar Dricos vs Easy como luta principal do UFC 300 é baixa. E por isso que eu tô dizendo que o drama do cara é grande, se liga só. Dricos teve num podcast semana passada e disse que sequer foi liberado pelos médicos pra voltar a treinar. Ainda garantiu que não vai voltar a lutar machucado ou fora de forma pra salvar card, não vai arriscar o cinturão dos médicos dessa forma. E há precedente pra isso, lembrem-se que o cara já abriu mão de Tyroshot por não estar na melhor das condições. Pra quem não lembra, a luta principal do UFC 293 era ele vs o Easy. Dricos disse não e Strickland foi chamado. Dana até poderia jogar um caminhão de dinheiro pra ver se resolve. Mas um, não sei se vale o investimento, não é uma luta tão grande assim. E dois, o cara pode simplesmente não aceitar. Tem sim esportista hardcore que prefere resultado a cheque. O Dricos nesse instante não tá treinando. Tá num tour da vitória pela África do Sul, participando de entrevistas, podcasts, conhecendo celebridades, comendo bem e tirando foto. Não tá com cara nenhuma de que ele vai fazer 5 rounds em 2 meses. O próprio Adesanya reconhece publicamente a dificuldade. Hoje mesmo ele repostou um story com fotos tietando lutadores do UFC no passado e a seguinte legenda, abre aspas. Em 2016 imploramos pro Dana White contratar o Easy. Agora estamos implorando pro Easy salvar esse UFC 300. Aí vem a super amarga Black Pill. Se não rolar Dricos vs Easy, o que diabo sobra? Eu até citei aqui no canal Easy vs Hansat Kimaev, que comercialmente é uma luta maior. Mete um cinturão interino, resolve, vida que segue. Só que ainda que o lobo treinasse, cortasse o peso durante o mês do Ramadã, tem um pequeno detalhe que me esqueci. Ele não tem visto pra entrar nos Estados Unidos. O passaporte do cara é russo, e ele ainda é amigo pessoal do ditador da Chechênia, um dos homens mais sancionados do mundo pelos Estados Unidos. Chance zero. Sei lá, nessa batida talvez recorram a Leon Edwards vs Belal Mohamed 2, com o Camp fracionado e Ramadã no meio mesmo. Porque Easy já deixou claro que não quer enfrentar de novo o Poiton, e a essa altura do campeonato tirar o Poiton do UFC 301 mata o Card no Rio de Janeiro. Sendo que o Jamal Hill já até assinou o contrato. Então meus amigos, moderem aí vossas expectativas, porque definitivamente não tá tudo dominado, e Dana não vai fazer milagre. Pelo contrário, do perfeccionista do jeito que é, que é sempre trazer o melhor, ele deve estar, é com o coco bem quente. Mas claro, essa é apenas a minha leitura, o meu ponto de vista e os meus dois centavos. Vocês veem a situação como eu ou discordam? Acham que tá tudo planejado e vai cair do céu aí a luta salvadora? De repente até cai. Mas hoje, nesse instante, ela não tá fechada, e pra cair vai ter que desembolsar um caminhão de dinheiro. Mas comenta aqui embaixo o que você acha que vai ser. Você tá vendo o copo mais vazio ou mais cheio? Não esquece de deixar o like também, porque ajuda bastante a gente a circular pelo menu lateral do YouTube. E claro, não perde o podcast dessa semana, em que eu, André Azevedo e Lucas Carrano, falamos sobre as lutas principais do UFC 298. Perguntas quentes para Borrachinha, Ian Gary, Encerrudo e Alexander Volcanoves, que você clica no link aqui do lado e confere, ou nas plataformas de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.